Fala galera, está no ar mais um Meio de Campo! Seu garçom, faça o favor de me trazer de peça, um é o Noel Rosa. Quem tá cantando é o grupo Rarissima, um abraço pro Serginho e galera do Rarissima. Está no ar mais um programa Meio de Campo, diretamente do nosso canal do Youtube, agora, Gramadão Web. Estamos com o nosso lendário Juninho Mil, Rafael Almeida, e o convidado especial, Adi. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, Terra Adilson. Obrigado. Assisteu a rodada inteira hoje ou não? Não, cheguei lá já tinha acabado, o Rodrigues e o Turbo dos Almeida já tinha acabado. Perdeu. Jogão de bola, o jogo dos Turvos, onde o Turbo dos Almeida mostrou mais uma vez ser uma forte equipe, e venceu o Turbo dos Rodrigues por 4x2. Enquanto nós vamos comentar esse jogo, você dá uma olhada nos lances, vamos começar pelo nosso lendário Júnior Terra. Fala sobre os goleiros, Juninho, já que a sua área específica... Realmente, os dois goleiros, óbvio. Péssimo. Pra mim, os dois goleiros são péssimos também, mas que não é minha área, né, Juninho? Então, eu vou deixar pra você aí, pra você ver que os caras seguirem você. Bola, bola. Vamos lá. Puxa a fila aí, fala aí dos goleiros. Os goleiros parecem um rapaz. Os goleiros, Juninho. O goleiro do Turbo dos Rodrigues e o goleiro do Turbo dos Almeida. Quem foi o mais melhor de qual? Com o Bruno do Rafael. Mais pior de ruim. Mais pior de ruim. Hoje foi o mais pior de ruim, porque os dois hoje estavam horríveis. Os dois goleiros, os dois não estavam muito bons. Um dia bom, né, não apresentaram um bom futebol. Rebateram bola, não saíram socando. Até o goleiro do Turbo dos... O Rodrigues, né? Saiu mal uma bola, que vocês vão ver na imagem aí. Mas, mas... Não, Marcelo. Acabou jogando a bola pra dentro do gol, na minha visão. O Bruno. Infelizmente. Eu acho que a camiseta do Palmeira que você tava hoje deu azar pra você, Marcelo. Claudio, tá me ouvindo? Então, gente, o goleiro Alex, o Turbo dos Almeida, no lance da falta, né? Tava adiantado, um pouco adiantado o menino. E na hora da cobrança, que tentou voltar pra fazer a defesa e não conseguiu. O time do Turbo dos Rodrigues, Rafael, no primeiro tempo, parece que tava jogando mais desajustado, mais compacto e até levou a vantagem, né? Você viu o time? Tava melhor, tava bem postado. O time do Turbo dos Almeida, é um time que... É uma jogada em campos maiores, vamos dizer, né? Com o campo do Turbo dos Almeida reduzido, eles estavam meio... Não se achando em campo ali. É, tá. E... E era muita gente em cima da bola, ali. Sim. Aí até que saiu o primeiro tempo perdendo mais dedos, no segundo tempo, teve a reviravolta, né? Aí a gente vai alustrar logo no início do segundo tempo, já aconteceu esse gol. Júnior, como teve a reclamação desse gol? Mas, então, o lance é perfeito, né? Eles vão ganhar demais, aí não teve impedimento. A bola não teve falta, não teve falta. A jogada começou lá atrás, o goleiro do Turbo dos Almeida, ele deu um balão na bola, vocês vão ver aí, a bola caiu no meio do campo. O cara fez o giro, cruzou o lateral do lado direito, ele alçou na área, o goleiro saiu mal, jogou pra dentro e os caras foram pra dentro do gol. A partir desse gol, aí parece que... mudou a história do jogo. Mudou a história do jogo, né? E aí o Turbo dos Almeida já cresceu no jogo, aí foi empate de 2 a 2, e logo em seguida teve o gol... Aí que teve o gol do Thiaguinha, que entrou no lugar do Vinícius Rodrigo da Silva, conhecido como o chifrudo do Turbo dos Almeida. Beleza? Mudei seu nome agora, tá bom assim, Vinícius? Pode colocar, né? Foi uma boa substituição, rapaz, né? Foi lá. Tem que colocar a mão do tempo aí, né, cara? Foi realmente. O Paulo, o Cleico lá, entraram em ação, tiraram o senhor Vinícius Rodrigo da Silva, e colocaram o Thiaguinha. O Thiaguinha entrou e pegou o gol. Logo no segundo lance? O segundo, acho que não foi o segundo lance dele mesmo. Já pegou e... E por último, golaço, que assistência do Gustavo. O Gustavo jogou muito hoje. O Gustavo jogou muito hoje. O Gustavo, na verdade, até o Ale, que conhece bem ele junto, ele é o que posição ele joga mais. Mas que ele começou como zagueiro. O Gustavo, na verdade, era um colega. É, né? No começo do jogo ele ficava bem atrás, depois, logo no primeiro tempo, já vi que ele deu uma subida. Até que na hora que eu estava do lado do Foto, eu perguntei todo. O Gustavo, o Gustavo, acho que ele não conseguiu voltar do ataque, né? Foi um lindo lance, uma assistência do Gustavo para o Bruninho. O Bruninho fez um lindo gol. No fim do jogo, o Bruninho falou com a gente. Dá uma olhada. Aqui da Turba dos Almeiras, Bruno Henrique, dois gols. E o destaque do jogo, Bruno? O jogo foi bastante encerrado, mas... Começamos perdendo, mas... Depois, no segundo tempo, por cima, revertei o placar e sei que a vitória. E essa dobradinha, você e o Juninho aí, dá para dar certo? Ah, dá não. Porque, como eu falo, ele é um dos melhores jogadores aqui no bairro lá. Então, é... Nós dois vai dar trabalho para a turma. Esse aqui é o Bruninho, craque do Turma dos Almeiras. Valeu, Bruninho. Valeu, valeu. Bom, o Turma dos Almeiras venceu o jogo por 4x2, mas não foi um jogo fácil. No início do jogo, o Turma dos Rodrigues levou a vantagem do primeiro tempo de 2x1. E dois golados, Rafael. Valeu, pai e filho. Pai e filho. Não, filho e pai. Filho e pai, né? Quem fez o gol primeiro? O Lielson, filho. Foi esse bonito gol também, que foi o gol lá perto da... O Luiz Adorno. Estamos aqui com o meio do Turma dos Rodrigues, o Fernando. E o Rodrigues começou ganhando, mas cedeu o empate, cara. Exatamente. A nossa equipe saiu jogando melhor. Eu tive a felicidade de dar uma limpada na jogada e consegui efetuar o primeiro gol. Infelizmente, não foi dessa vez. Aí depois o senhor disse que ganhou dois anos, não faz um bolato de falta. Quase que o cinegrafista não pega o gol, mas ele pegou. Olha onde descansou a bola do senhor Lielson. Um salto de pontos, Lielson, hein? Parabéns. Golaço. O cara que conhece o pé de anjo, o pé de anjo que eu conheci era o Marcelinho Carioca, mas nós conhecemos um hoje aqui, o Lielson do Turma dos Rodrigues. Que golaço de falta, Lielson. Consegui acertar uma bola lá, né? Quantos anos faz que você joga nos Rodrigues? Nossa, rapaz do céu. Eu não perguntei a idade dele. Perguntei quantos anos você joga no time? 35 anos já. 35 anos? Isso. Mas enfim, não deu pra ganhar, cara. Não, não deu. Começou um jogo bom, mas o que você pode falar, Lielson? Infelizmente, o time deles é um time bom, né? Um time com o fato de jogar bem junto, então o nosso time deu um fastidio ali, cara. No meio ali, não soube ficar focado, tem que ter no jogo. Infelizmente, também uma derrota. Bola e bola nos dois e, Júnior, toda a bola dos Rodrigues passou pelo pé do Lielson. É, muito grande. A jogada, sempre por ele, tem mais de um jogador também. Número 4, né? É, o vagueiro, né? Pedro mesmo, grande do meu Deus. É, eu? Não, porque também saia, eu não lembro. Não, cara. Dominava a bola atrás, cortava um ou outro, fazia o passo no chão, ia pro jogo. Bom jogador. Quero me liberar uma entrevista, mas eu tenho que fazer a entrevista pra nós. Graças a Deus, o Bruno, o Bruno Rosquinha, mais conhecido, né? Não ter machucado o joelho dele, seriamente. Foi só um susto, eu não era um susto. O time do Turbo dos Almeiras mostrou mais uma vez ser uma equipe forte, venceu o Turbo dos Rodrigues por 4x2. Você viu os lances, viu os comentários. E nós vamos passar a falar do segundo jogo, aonde foi definido em um lance. Está até aqui a presença do jogador do gramadão, o Adi, pra comentar um pouco sobre o jogo. Antes de nós falarmos do lance que definiu o jogo, vamos falar um pouco do gramadão, Adi. O que você acha? Que o time está mais entrosado, está mais vivo? Você é suspeito de falar porque você é do time, mas faz um pouco do seu time aí. Eu acho que de jogo a jogo eles vão se encaixando, né? E acho que a maioria ali já jogam junto, é poucas peças que estão se encaixando agora. Quem é o jogador que está jogando pela primeira vez no campeonato do gramadão? É o Nano. Nano. É o Nano. O Juliano. Está indo bem. É o Nano, o Juliano. É. Eu acho que ele vai ser o Gustavo do campeonato. No final do grau vocês vão falar muito dele, porque na humildade, é um rapazinho muito build, é tudo que você fala, ele absorve, é um... Mas tem potencial, um potencial. Juliano, pra você, o destaque do gramadão hoje? Primeiro tempo. Então, o destaque do gramadão hoje, primeiro tempo, René jogou super bem, combinando a bola no meio do campo, o tabelante, chocando uma gola. Não. O Maicon também, se apresentando bem como pivô de frente do... O Maicon, agora eu acho que ele sabe, né? Ele sabe fazer o pivô, né, cara? Mas eu... O belo gol do Maicon, teve um cara fundamental, que eu acho que é o Sancento. O Rico, ele tem um passe... Passe perfeito, né? Ele tem uma sustentação pro time, pra defesa. O time do fio lá, ele parou. Hoje, você não foi o Bola Busch aí, maluco. É, moleque. Bola Busch foi o Leiteiro. Leiteiro, vai, vai aí, Leiteiro. Que isso, hein? Fez um belo gol, o Leiteiro fez um gol. Agradecer ao Kiko, que ele trabalhou, chegou lá correndo, lá pra dar tempo de ele jogar. Ele achou que não ia dar tempo, tanto é que ele tinha um jogo até em Goitubo hoje, lá na Vila, que não deu pra ele ir. E daí ligamos pra ele, ó, cheguei de serviço agora, ele pegou a moto, foi correndo. A última hora dele. O time do Gramadão venceu o time do Silávio hoje por 3 a 0. E o jogo foi definido, praticamente, num lance chato que a gente tem que comentar. Mas antes de chegar nesse lance lamentável, vamos falar um pouco dos gols. Primeiro gol do Valclay, o Volaço também. O Volaço. O moleque é bom de bola, Valclay. A gente fica mais contente com o segundo Gramadão, porque esses moleque estão se aparecendo. O Valclay não é novidade pra ninguém. O Valclay, o Júnior conhece, o Mildo também. Mas só tá cada vez crescendo mais. Então, isso pra nós vai ser fundamental. Primeiro gol foi uma jogada do Consuelo também, pelo lado direito, né? Porque o Valclay concluiu no cantinho do Luleiro, mas ele concluiu de esquerda, se não quiser. Ele não é na canta, direito, todo esquerdo. O Valclay, o Valclay. E o segundo gol foi um único gol que eu não consegui gravar. Foi tão rápido o lance que o Pico pegou e cobrou ali, que eu só consegui gravar, só gravar, com a memoração do Michael, o segundo gol. Ali, 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 pra você que já tava lá dentro do campo, tava ali nos bastidores, ali já deu pra sentir que o Gramadão ia entrar fora. E eu acho que, por isso, eu vendo o que tava acontecendo, o Patiário ia ser mais lástico ainda, eu não ia conseguir reagir. Pela vontade de Eliezer, Beiteiro, Tim, todos eles. Entraram com vontade. Todos com muita vontade. Não subestimando o pessoal do Zilário, mas na vontade que ele estava, era difícil de eles rever que eu vou dar. E o time do Zilário é um time até bom, né? Hoje, praticamente, tanto da parte do Gramadão como dele, foi bem marcado o Rogério também, do Zilário. Acabamos a oportunidade. Infelizmente, o jogo acabou antes do primeiro tempo, então... Tem uma jogada bonita que foi na trave. Dá uma olhada no lance do Zilário, bora na trave. E depois o Rogério ainda fez uma defesa, ainda viu? Mas ainda não tava lá. Já não aceita o vôlei. Quase que aceita mesmo. E foi, hein, não? Quase que você ganha o gola, Mourinho. E o terceiro gol, o gol do Leiteiro. É um gol de superação, porque ninguém esperava. Ele chutou, o goleiro achou que ele ia cruzar a bola. Ele chutou no último suspiro da vida dele. É. A bola foi no direitinho. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos.